Agora é a vez de uma das mais tradicionais bandas do Carnaval de Salvador agitar o circuito Dodô, a Timbalada. E o cantor Dene comanda a festa dos Chimbaleiros aqui na Barra Undina. E o cantor Dene comanda. Seu novo abraço já não, minha vida é doido Oxa, senhor, futebol, oxa, mãe, paixão Chubeu sorvete, a minha orija Chubeu sorvete, a minha tristeza Chubeu sorvete, a minha tristeza Chubeu sorvete, a minha tristeza E fala, 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 fala E fala, olha, gente, e na hora de gente O que quer ver, não é só Chubeu sorvete, a minha tristeza Chubeu sorvete, a minha tristeza Chubeu sorvete, a minha tristeza